O Coelhinho da Páscoa, assim como o canal Brush Rush, está de volta. E desta vez, mais forte do que nunca! Aproveite os próximos dias para comprar todos os cursos do canal com 50% de desconto. Link na descrição. Brush Rush! Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e estamos de volta, agora com muita novidade acontecendo. Vamos com calma, respire comigo. Ok, o que está acontecendo? Pode ver que estamos em um ambiente um pouquinho diferenciado. Eu estou, sim, passando por um processo de mudança. Então tem coisas que ainda não estão prontas. O lugar oficial onde eu vou estar trabalhando agora ainda não está terminado. Mas em breve a gente vai ter isso daí. Eu vou mostrar para vocês tudo certinho. Por enquanto, esse é o nosso ambiente improvisado aqui. A tela de treino de Dragon Ball, tudo vazio. Não tem nada. Ai, meu Deus. Então, gente, muito obrigado a todo mundo pela paciência de me esperar retornar aqui. Eu tenho certeza que você deve estar pensando, nossa, o Guilherme ficou esse tempo longe. Ele deve ter terminado tudo o que ele tinha começado, né, antes de voltar. Então, não mudou nada não, gente. Está tudo ainda do mesmo jeito, tá bom? Mas para a gente retornar eu tenho algumas novidades. Primeira novidade, descontos de Páscoa. Você já viu o VTzinho aqui de antes do vídeo. Você gostou? Eu adorei. É meio furry? É meio furry. Tem um coelho verde bombado? Tem um coelho verde bombado. Gente, é Páscoa. É. Então, descontos de Páscoa já estão em funcionamento. Já estão ativados aí os cupons. Link está aqui na descrição embaixo ou em brushrush.com.br. Vai lá, dá uma conferida porque todos os cursos do canal vão estar pelos próximos dias com 50% de desconto. Não dura muito tempo, então aproveita lá, beleza? Segundo recado, se você ficou sentindo assim, nossa, que eu queria ter visto mais de você por aí, mas você não estava produzindo conteúdo, tem dois outros lugares onde você vai encontrar Guilherme Cusman de Freitas. Primeiro lugar deles é no podcast da Wacom, no Wacomcast, lá no canal da Wacom no YouTube. Também tem no Spotify. Dá uma olhadinha. Já são três capítulos aí. A gente está fazendo um programa por mês, entrevistando pessoas que têm a ver com o meio criativo, com ilustração, com desenho, com pintura, com tecnologia, com tudo isso que tem a ver aí. E é muito legal porque eu estou aqui usando a minha Wacom One e a gente está fazendo essa parceria aí. Então, por favor, dê uma conferida no podcast. Está muito maneiro, está muito legal. O último que saiu agora aí foi com a Lena Franz, onde a gente fala. Ela é diretora de animação do Irmão de Jorel. Então, foi um papo muito legal para você que estava vendo assim, Guilherme, não sei, talvez eu queira trabalhar com animação. Eu acho que dá uma introdução bem interessante para esse mundo lá nesse podcast, ok? Segunda coisa, segundo lugar onde você pode me encontrar se você estiver sentindo falta de Guilherme e eu não estiver aqui. O que não vai acontecer muito agora em diante, mas é legal para você ficar sabendo. É no canal da MOV, da UOL, lá no canal da MOV. Eu estou junto com o Príncipe Vidani, Peixe Aquático e Doug Lira fazendo o Rabisco Falado, recebendo participações muito especiais aí, viu? Gente do YouTube, gente mais famosa da televisão, gente mais antiga. A gente falou com o Babu Santana, falamos com o Tiago Ventura, falamos com o Maurício Meirelles, né? Todos eles dando descrições precisas para a gente criar personagens do zero ali, só com o poder da descrição que eles estão passando para a gente. Foi muito maneiro, todos esses episódios foram muito legais. Tem muita coisa lá, eu acho que vocês vão curtir bastante. Além que também tem esse programa no canal do Rabisco, que é o canal do Peixe Aquático, do Leonardo Amaral. Tem lá também vários episódios onde eu estou participando, desenhando coisas maravilhosas, bonitas, todas perfeitas e plenas, né? Gente, esse vai ser um episódio atípico do Desenhando de Cabeça, porque eu quero tirar um momento aqui. Vai ser uns 5, 6 minutinhos, logo no início desse vídeo, para comentar sobre o que eu aprendi fazendo o Desenhando de Cabeça, todos esses episódios que a gente fez aqui, né? Dessa série que é uma das séries de maior sucesso e de maior duração aqui no meu canal desde sempre, sabe? Eu gosto, eu fico muito feliz com isso. E eu sempre senti que isso é uma coisa até que eu estava conversando com Bianca Nazari, que também já foi ali vítima do Rabisco Falado, só que no canal do Peixe. A Bianca, ela falou uma coisa muito interessante, assim, que é que tem formas muito diferentes de se produzir conteúdo sobre desenho na internet. Algumas são mais divertidas, mais soltonas, mais sobre entretenimento, e tem outras que são mais técnicas, mais precisas, mais formais. E eu gosto de estar nesse meio termo, eu gosto de estar nesse meio do caminho, né? Eu quero que você se entretenha, eu quero que você se divirta, mas eu quero que você aprenda alguma coisa aqui também. Mas eu quero falar, então, o que eu aprendi, porque eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Vamos lá para o Photoshop. Então, gente, aqui se você espremer muito o olho, você vai já ver que tem uma mensagem aqui. Mas eu quero ir liberando ponto a ponto isso daqui para a gente ir conversando com mais tranquilidade, certo? Então, vamos aqui falar sobre o que eu aprendi desenhando de cabeça, né? O que eu percebi fazendo isso. Acho que a melhor forma para dizer isso é que o programa tem duas etapas, né? Esse quadro aqui. Tem um momento em que eu tento desenhar de cabeça, faço algo que lembra muito, mas que está tudo errado. E depois, eu vendo a referência, eu consigo retomar todas as especificidades do personagem. Então, são duas... é como se fossem duas habilidades diferentes que estão ali em funcionamento. Uma que é essa, que são de características gerais, né? Ele tira você da página em branco. Com isso, eu consigo esboçar um personagem numa pose dinâmica. Eu consigo fazer uma cabeça em ângulos diferentes e eles ficam ali bem feitinhos. e depois eu consigo refinar e dar polimento nessa estrutura com outras coisas. Que coisas são essas? Então, vamos descer aqui. Primeira coisa, primeira habilidade, primeiro setor ali de conhecimento que me ajuda a fazer um personagem é a estrutura. Por estrutura, você diz o quê? Eu digo conseguir, com algum nível de velocidade e competência, criar objetos 3D no papel, na tela, né? De uma forma confiável, assim. Quando eu digo confiável, eu digo que você não vai ficar se matando pra fazer um esboço de cabeça num ângulo. Você vai fazer isso de forma mais ou menos direta. E você vai saber encaixar os elementos da face ali, o nariz, o olho, a boca, não sei o quê. Quando você tem essa confiança, você consegue, depois, se preocupar numa outra etapa com os detalhes. Que são esses elementos secundários do personagem, né? Que são, tipo, ah, se ele tem um piercing na orelha, se ele tem um nariz que tem pelo, se ele tem cabelo ou não tem, sabe? Todos esses, muitas vezes, eu tô lembrando de um caso específico aqui, eles são elementos secundários. Então, eles, se você souber todos eles, mas não tiver estrutura, você não vai ter um desenho. Você vai ter um monte de detalhezinhos estranhos e vai ficar aquela coisa esquisita. Então, por isso que, bem aqui no meio desse negócio, você pode ver que eu construí aqui uma relação do que é mais importante. E na minha cabeça hoje, esses elementos da esquerda que definem a estrutura geral do seu desenho, pra mim, hoje, eles são mais importantes do que os específicos. E você vai ver o porquê que eles são mais importantes. Primeiro, tem uma coisa de sequência, né? Você precisa ter a estrutura pra depois adicionar detalhes. Então, eles já vêm numa sequência diferente. Mas, lá embaixo, está o porquê disso. Vamos pro segundo assunto, pro segundo tópico aqui, nas coisas gerais, que é a proporção. Se você consegue lembrar, mais ou menos, as relações de tamanho entre as partes de um personagem, isso leva você tão longe, já. Porque bons personagens são feitos de uma forma onde é fácil lembrar dessas proporções, sabe? Um exemplo interessante, na minha cabeça, é o Titã Bestial que a gente desenhou. Acho que foi o primeiro que a gente fez o Titã Bestial. E eu lembrava muito que a cabeça dele era muito pequena, que os braços eram muito compridos, e que o tronco era muito largo, né? Então, só de representar esse shape, essa forma geral, eu já estava... E essa é a proporção entre as partes, né? Sabendo que o braço era mais fino que o tronco. O tronco, talvez, fosse quatro braços de largura. Sabe? Poder pensar dessa forma, nossa, me ajudava demais. E me ajudava a encontrar também a silhueta, que é essa estrutura geral do personagem, né? Se você tem essas coisas num lugar, você chega em algo que parece o que você queria desenhar. Só que ele vai estar numa pose que você escolheu, num ângulo que você decidiu. E por mais que não seja perfeito, ele vai estar ali. Você vai conseguir tirar algo do papel, tirar algo da tela em branco. Sem o uso de referência específica naquele momento, né? Então, coisas como estilo, tipo, ah, naquele anime, naquele desenho, naquele quadrinho, aquele autor desenha aquele personagem daquele jeito, aquele olho, ele é assim, ele tem duas dobrinhas ao invés de uma. Todos esses detalhes específicos que vêm com a deformação que um autor, que um artista faz em cima da realidade, você pega isso, analisando isso, né? Você não precisa necessariamente estudar isso um milhão de vezes antes pra conseguir reproduzir. E às vezes você tendo uma boa referência, já dá pra você fazer. E essa parte de ajustes milimétricos da proporção das coisas também, eu vejo que... Você pode gastar o seu tempo fazendo isso? Pode. O quão importante ele é pra você ter algo no papel? Menos importante do que a estrutura. Mas, Guilherme, se você quer ter um desenho bom, que ele é bonito, que ele é bem feito, que ele tem aquele... Todo aquele gosto, você vai ter que ter detalhes, você vai ter que ter um estilo interessante, você vai ter que tentar trabalhar nesse polimento. E eu concordo, é verdade. Você vai fazer essas duas coisas, mas ela vem depois da primeira. E eu vejo que tem muita gente que está absolutamente preocupado em fazer detalhes muito bem feitinhos, de todas as coisinhas. Tá preocupado com estilo, se é esse, é aquele, se não é. E tá preocupado com perfeição milimétrica. Sem ter conquistado ainda essas coisas da esquerda que lidam com estrutura, proporção e silhueta. Certo? Não é isso que eu quero falar aqui. Então, como é que você resolve se o seu desenho, ele... Que nem quando a gente faz aqui no desenho de cabeça. A gente tem lá uma estrutura, tem um personagem ali, ele não tá perfeito. O que eu faço pra resolver? Eu vou atrás de referência e eu me dou mais tempo pra refinar aquele trabalho. Então, se eu tenho apoio de referência e mais tempo pra trabalhar, eu consigo fazer algo mais perfeito, mais estiloso, com mais detalhe. Às vezes o estilo aqui, né? Eu acho que cabe fazer uma ressalva aqui, que estilo às vezes é algo mais profundo. Aqui eu tô falando sobre reproduzir um estilo de outro artista. E essa reprodução você pode fazer... Você vai depender do uso de referência pra fazer igual, certo? Agora, a conquista da própria forma de representar as coisas, ela é uma outra coisa. Então, vamos separar esses dois conteúdos pra não ficar uma mensagem meio estranha. Então, se você não tiver paciência e material de apoio, o seu desenho não vai ficar tão bom. Você vai ter ali algo que, ok, mas pra levar naquele outro nível, vai ser um esforço que você vai gastar durante o trabalho, enquanto você tá trabalhando. Guilherme, as coisas de estrutura, proporção e silhueta, como é que você resolve isso? Antes de começar a desenhar. São coisas que você tem que desenvolver antes daquela luta específica que é o desenho. Você não vai ficar marombado durante o desenho. Isso acontece em shonen. Na vida real, ou você se prepara pra uma atividade, ou você vai estar despreparado e incapaz de resolver tudo aquilo que tá precisando, certo? Então, você está gastando o seu tempo hoje tentando resolver com referência e com muito suor coisas que são de estrutura ou coisas que são específicas, que são polimento. Porque essa é pra ser a parte mais demorada do desenho. Essa daqui da direita, a parte de polimento, onde você já resolveu todas as coisas difíceis e agora você tá polindo e aperfeiçoando o seu trabalho, né? Aquela peça específica de arte. Tá fazendo um render no final, vamos dizer, né? Então, porque só referência e esforço não resolve isso daqui. Especialmente se você quer desenvolver confiança e velocidade. Se você quer desenvolver confiança e velocidade, se você não se preparou antes, se você não estudou direito antes, durante o desenho você não vai brotar coisas novas ali, sabe? Especialmente sem o uso de referência de apoio. Muito mais difícil. Se você tem lá um monte de foto de cabeça em ângulos diferentes e um monte de foto de mão, você consegue pegar tudo isso e montar uma imagem bem feita. Mas você vai gastar muito mais tempo do que se você já tivesse preparado isso, afiado o machado. É aquele negócio, né? Você vai gastar tempo cortando a árvore, dando 500 machadadas, ou você vai ficar afiando o machado de tranquilinha ali pra quando for a hora de quebrar aquela árvore, você vai dar uma só, assim, ó. Fim! Né? É... Tem tanta coisa que eu quero transformar em animação agora que eu tô mais interessado nesse assunto também, mas a gente deixa isso pra depois. Guilherme, você demorou provavelmente 10, 12 minutos falando disso ao invés de 6. Me desculpa, vai ser um vídeo meio longo, mas eu acho que vocês estavam com saudade, então vai ser bom, né? Então, gente, eu queria comentar sobre isso daqui com vocês. Guilherme, você tá fazendo isso pra me vender curso? Sim. Mas é porque eu realmente acredito nisso, sabe? Então, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero desenhar de cabeça quatro personagens. A gente vai ver essa mesma coisa acontecendo. Eu vou ter a estrutura, eu vou ter proporção, eu vou ter silhueta, mas eu não vou ter os detalhes. O estilo vai estar fora de referência, né? Vai estar fora do modelo. E eu não vou ter perfeição nenhuma, porque eu não vou ter tempo pra gastar com aqueles ajustes milimétricos que eu vou ter ali. Então, eu quero que você repare que é isso que tá acontecendo quando eu tô desenhando de cabeça e que quando eu consigo desenhar alguma coisa de cabeça é porque eu consolidei aqueles fundamentos de desenho, pelo menos num mínimo ali, pra conseguir me ajudar naquela missão específica, naquela batalha específica. Então, ó, vamos aqui abrir os desenhinhos. Eu selecionei quatro sugestões do Twitter. Eu pedi pra vocês por lá, quem tava me seguindo nas outras redes tava ligado de como é que seria. Então, vamos pegar aqui um brushzão e vamos fazer? Vamos tentar? Primeira regra... A gente pode fazer fora de ordem, ó. Tem o motoqueiro fantasma, o Stitch, o Eren de Attack on Titan, que esses dois aqui até que são bem parecidos, né? E a Ahsoka Tano de Clone Wars. Então, de Star Wars ali, né? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer por partes aqui. Primeira coisa, vamos no Stitch? Vamos no Stitch. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. E vamos ver. Stitch. Faz tempo que eu não faço isso. Olha lá, o Stitch tem a cabeça redonda, meio oval, meio achatada, né? Tem duas orelhinhas de coala, um narizão, um zoião bem pro lado da cara. Então, a primeira coisa que eu tô imaginando aqui, ó, é tentar pegar aquela estrutura da cara dele aqui, dessa bola de futebol americano aqui, né? Repara que quando eu tô fazendo essas linhas, eu também tô imaginando aqui, né? O que que acontece no verso desse formato. Eu tô imaginando essas proporções. E daria pra marcar aqui também, nesse personagem, uma linha transversal que viesse aqui representar, tipo, os lados dele? Então, tipo, se a gente estivesse passando uma vareta pelo meio desse desenho, né? Tipo, onde que seria os pontos onde ele teria esses furinhos, sabe? Eu também tô dando uma refletida nisso daqui enquanto eu tô pensando nisso. Essa é a parte de estrutura que eu tô falando. O elemento mais básico de estrutura que tem é a esfera, né? Na minha cabeça, pelo menos. Eu acho ele até, pelo menos no meu processo, ele antecede o cubo. Na minha cabeça, a esfera é a versão mais simples de estrutura que a gente tem. Porque, no geral, representar elipses tende a ser mais simples do que representar linhas. São, às vezes, mais complicadas na minha cabeça, né? Então, eu não sei se isso tá muito achatado. Talvez seja o caso. Eu sei que o Stitch tem os olhos, tipo, um pra cada lado, assim. São olhos bem separados, assim, nessa carinha dele. Ele também tem... Tá escurecendo aqui. A minha câmera vai ficar diferente. Ele também tem um nariz, aqui, tipo, no meio da cara. Eu não sei o que eu tô falando. Ele tem o nariz no meio da cara. Eu lembro dele ter, tipo, um formatinho, assim. Um negócio meio Disney. Porque é, né? Um negócio meio assim. Nossa, eu juro que eu não lembro a boca dele. Eu lembro que, às vezes, ele tinha a boca bem lateralizada, assim. E, às vezes, a gente conseguia ver os dentões do Stitch na boca dele, assim. Pelo menos, eu lembro bastante de algo mais ou menos desse jeito. A orelha dele... Era algo mais fino? Eu sempre me sinto muito burro fazendo esse quadro, tá bom? É só isso que eu queria dizer. Ele tinha três fiozinhos de cabelo na cabeça. E, às vezes, virava aqueles outros três negocinhos. Só que... Nossa, a orelha dele... É, eu realmente não lembro direito como é que é a orelha dele. Eu sei que era algo mais ou menos aqui. O nariz dele... É, eu também não faço ideia. Eu tô... Eu vou puxar algo mais ou menos aqui, assim, meio cachorro. Vou torcer pra ser isso. Eu lembro, pelo menos na minha cabeça, que o olho dele era inteiro preto, né? É como se estivesse faltando pelo aqui nele. Eu não sei se ele tinha... Se ele tinha alguma marcação de pelo, assim. Talvez um pouquinho, né? Talvez bem pouquinho. E o corpinho de quem gosta de destruir tudo, né? Na mãozita, assim. Então, gente, essa é a versão, né? Eu não sei se eu avisei. A gente tá fazendo aqui a versão retrato pra gente ter quatro desenhos, né? A gente não vai fazer todo mundo de corpo inteiro. A gente vai fazer a versão retrato desses personagens. Porque o que eu quero comentar, justamente, é do curso de introdução ao desenho que fala sobre rostos, estilização, expressões faciais. E a gente lida com o desenho da cabeça primeiro. Lembra daquela cena que ele vai assim... Sabe? E aí ele fecha o olho dele meio que assim, ó. Ok. Ok. Isso aqui... É o melhor Stitch que vai sair de mim aqui hoje. Eu lembro que ele tinha... Nossa, gente. E aí, de vez em quando, ele tinha aqueles negocinhos... Ele tinha umas antenas também, né? No automoto dele. Eu acho. É o que eu tô pensando aqui. É na altura e no formato dessas orelhas. Eu não lembro. Realmente não lembro. Gente, eu acho que é isso daí. Eu acho que de cabeça... Esse é o melhor Stitch que eu consigo fazer. Eu vou pegar uma referência e a gente vai redesenhar... Vendo todos os detalhes específicos que eu perdi aqui nesse personagem. Eu achei aqui duas referências. E eu já tô meio surpreso de novo como alguns detalhes fogem da nossa cabeça. Ok. Então vamos lá. Coisas que dá pra gente arrumar nesse Stitch aqui, ó. Primeira coisa. Eu vou diminuir a opacidade dele aqui. E vamos desenhar aqui por cima. Vou diminuir ainda mais a opacidade dele. E vamos desenhar aqui por cima. A cabeça do Stitch é mais redonda. Menos ovalada do que eu tinha imaginado. Eu acho que, por exemplo, nesses ângulos aqui, que nem esse daqui, né? Pode ver que a cabeça dele tá bem oval, né? Aqui, ó. Se a gente for pegar esse shape, ele é muito oval, né? É um shape bem ovalado. Esse que tá aqui. Mas acho que é. É, sinceramente, a questão é que quando o Stitch é um oval um pouquinho mais alta do que a que eu tinha feito, especialmente quando ele abre a boca, né? A cara dele fica bem mais compridinha. Mas se ele tivesse com a boquinha fechada, a cabeça dele é mais assim do que assim, né? Ela tem a parte de baixo mais achatadinha. Mas vamos lá. Primeira coisa, a relação do nariz com a cara dele é algo muito maior do que eu tinha feito aqui. Acho que é isso que dá essa cara de koala pra ele, né? O nariz é bem grande e bem no meio dos olhos, né? Isso é uma coisa aqui que eu realmente não lembrava, não fiz desse jeito. Olha que beleza. Esse detalhe aqui eu inventei. Não tem. Não tem mesmo. Não tem nada parecido com isso aqui no Stitch. Vamos fazer aqui essa estrutura da cabecinha dele. O único lugar que ele tem um cabelinho é aqui em cima. E é um cabelinho bem mais rente do que aquele que eu fiz. Mas são três fiapinhos. Quase com a convenção entre o desenhista fazer três fiapos de cabelo pra personagem. Eu não sei o que acontece. Essa ruga que ele tem aqui em cima, né? Também não lembrava dela. A ideia de que ele tem uma área de sobrancelha aqui na cara dele. Isso é algo que eu fiquei feliz de ter lembrado, né? Ele tem mesmo essa parte mais clara do olho. Aparentemente, quando ele tá com aquela expressão de bicho ruim, né? O que acontece é que ele não tem essa marcação muito evidente, né? De em cima e embaixo do olho. Tem só umas palpebrinhas. Bem legal isso, né? Que é a economia do traço, né? Onde que vai ter essa economia? Onde que não vai ter? E aqui, né? Aqui eu tô vendo que normalmente ele tem essa diferença aqui no perfil do rosto dele, né? Pra fazer essa curva da cara. Então, nesses dois exemplos ele tem isso na parte da boca dele que tá mais aberta. Eu acho que de longe o maior erro é que as orelhas do Stitch não saem do topo da cabeça dele. Saem da lateral. Elas saem daqui, ó. E o formato até que tava ok, até. O formato não tava muito longe, não. A questão é que tava no lugar errado. Então, vamos fazer aqui. Esses dois picotes triangulares, também não lembrava. Não lembrava disso de forma nenhuma. Uma coisa que eu fiquei feliz é esse tracinho no meio da boca. Eu meio que achei que tava inventando, mas não tava no final. Vamos fazer aqui um beicinho pra ele. Acho que assim tá bom. E esses dentinhos maravilhosamente bonitinhos, né? Que coisa mais agradável. Bem grandões. Tá aqui pra cá também. Acho que eu vou fazer algo mais ou menos assim. E dá pra fazer as costinhas dele mais curvadinhas aqui, assim também. Pronto. Parece uma criatura das trevas agora. Que orgulho, né? A parte do lábio dele que é de uma corzinha diferente. Cachorro, koala, alienígena, medonho do espaço. Vamos ver o antes e o depois? Ai, que coisa feia. Então, ó. Comparando, botando aqui do lado do outro só pra gente ver. Meu Deus do céu. Tá bom. Então, boa parte da estrutura tava ali. Alguns dos detalhes eu lembrava. Mas no final das contas, né? O que faltou mesmo foi... Nossa, esse... Essa estrutura aqui da orelha ser pra cá, né? Dela vir desse lado aqui. Ó, só ela já ia melhorar muito aquele outro desenho, né? Muito... Olha, eu gostei bastante. Ai, que coisa bizarra. Muito bom. Vamos pro próximo? Vamos para o próximo aqui. Eu acho que já deu pra perceber bastante coisa boa aqui. Então, muito obrigado aí, Ives, que sugeriu o Stitch como personagem pra gente desenhar aqui. Esse foi um daqueles que eu subestimei. Falei assim, não, isso aqui vai ser tranquilo, né? É só um bichinho azul ali, meio cachorro. Muitos detalhes importantes do personagem que eu perdi. Mas é aquele negócio, é o que eu falei. Se você tem a estrutura, o detalhe depois pra acertar é um 10 minutos. Mas sem a estrutura, é 12 horas. Então, vamos lá pro degustador de produtos. Dan, bebe, o Vini, rota. Então, Vini, você recomendou aqui um motoqueiro fantasma. E vamos ver como é que tá na anatomia de cabeça. Porque, sinceramente, desenhar o motoqueiro fantasma é entender, é assimilar, é conquistar um essencial sobre a anatomia do crânio. Que, por acaso, é um conteúdo extra que tem nesse primeiro curso. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Eu vou tentar fazer ali... Eu vou fazer de um outro ângulo. Vamos fazer um ângulo mais ousado, talvez. Talvez uma coisa mais assim, ó. E a gente consegue puxar algo mais interessante desse jeito aqui, ó. Quem sabe, quem sabe. Ele não tem nariz, né? Então, vê se é um negócio mais ou menos pra cá. E aí, aqui, a gente vai ter que ver se consegue trazer um crânio mais ou menos decente. Eu sei que vai ser um crânio bravo, né? Porque, se eu não me engano, a caveira do motoqueiro fantasma, ela é meio furiosa. No geral, ela parece meio sorridente. Mas eu tô achando que eu vou preferir fazer um caminho mais natural pros dentes aqui. E eu acho que eu vou preferir algo assim. Então, aqui a gente já tem um protótipo de estrutura de crânio. Eu vou... Ele tem pescoço? O motoqueiro fantasma tem pescoço? Ou é só um... Um pescocinho sem fim em mim? Ou ele tem pescoço normal? Como é que é a gola da roupa desse homem? Jesus! É... Eu sei que ele usa jaqueta. E ele tem três espetos aqui, ó. Né? Eu não faço ideia se é assim mesmo. Mas agora vai ser. Eu juro que eu não sei se o motoqueiro fantasma tem pescoço, gente. É tipo máscara, sabe? É só a cabeça pra cima que vira uma doideira? Ou ele tem tipo uma golinha aqui? Ou ele fica legal, hein? Se ele tiver uma... Uma jaquetinha fechada aqui? Não sei se ele é assim, mas eu gostei. É... Vamos dar uma fofada. É engraçado de fazer personagens assim, tipo DC, Marvel e a Fiends, é que tem tantas variações, tem tantas versões desses personagens, né? Por tantos artistas diferentes. E às vezes a impressão que dá é que não tem muito como errar, né? Você sempre vai ter como acertar alguma coisa. Especialmente no caso do motoqueiro fantasma que é uma caveira, né? Então fica meio que esse espaço um pouquinho maior pra sua interpretação sobre como desenhar uma caveira, né? Então, uma coisa que eu sei que a gente vai ter que se acampar aqui é algumas coisas. Primeira coisa que eu sei que vai... Que pelo menos deveria acontecer, né? A gente tinha que ter aqui esse... Esse espacinho, né? Esse espacinho que faz essa... Essa tuchadinha aqui na nossa cabeça. Eu vou tentar também trazer um pouquinho desse shape de caixa pra ele. Como se essa parte do rosto aqui fosse mais quadrada. Sabe? Como se fosse um... Um cubo assim que tivesse acontecendo aqui. Eu acho que às vezes isso ajuda bastante. E vamos... Isso aqui é uma caveira que tem marcas de expressão, né? Fazer o quê? Aqui eu tô gostando, tô gostando. Vamos marcar um queixo pra ele aqui. Aqui essa parte do coco aqui de trás tá um pouquinho marcada demais. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho. Eu tenho essa preferência na minha cabeça de que eu prefiro pecar pelo excesso de crânio do que pela falta. Por exemplo, quando você desenha um personagem de lado, né? E você faz ele de um jeito onde a orelha dele tá aqui, o crânio dele tá pra cá, né? E você tem um pescoço aqui assim. Eu prefiro pecar esticando demais isso pra trás, né? E fazendo um personagem que não seja muito anatômico do que fazer o oposto e ter uma cabeça muito pequena, sabe? Essa situação aqui pra mim, eu prefiro errar um pouquinho aqui, tipo, fazer... Ah, não. Vamos reduzir, sabe? Do que ter um micro cabecinha. Porque isso daqui é tão recorrente em erro de gente que tá começando a desenhar, sabe? Esse... Reduzir demais esse espaço. Então eu prefiro pecar pelo excesso aqui. Aqui vamos fazer uma estruturinha pra essa parte aqui. Apesar que eu tô pintando de escuro, mas não tem nem como, né? O bicho é só fogo e judiação. Judiamento. Vamos fazer uns dentão muito louco pra ele aqui, então. Dois dentes em cima, dois dentes embaixo. Fazendo aqui um canininho pra cá, um canininho pra lá. E aqui os mastigadores ali pro outro lado. Eu acho que, sendo um herói, né? Um personagem de quadrinho, a gente podia dar um ganho aqui nesse queixo, né? Um queixo heróico. Apesar de ser um crânio. Apesar de ser um crânio, né? Eu tô até... Eu tô bem feliz até, hein? Com o jeito que ele saiu. Vamos fazer aqui uma presilinha aqui pra ele. E cabelão. Um cabelão de fogo. Pra desenhar o fogo. Será que eu vou penar mais pra desenhar o fogo? Então, eu acho que algo assim seria legal. Eu não sei se onde que o cabelo dele começa ou termina. Uma coisa que eu gosto pra fazer fogo e fumaça é essa ideia de você recortar o shape. Então, eu tô vindo aqui, né? E pensando em, tipo, fazer uma... Quase como se eu fosse furar, assim, ó. E depois só remover partes disso. Então, aqui, se eu fizesse uma chaminha assim, eu ia pensar em tirar aqui e aqui dela pra ter esse shape dela ali de cima, certo? Eu tô pensando em remover também, não só em adicionar. Isso é curioso. Tem muitas formas de desenho onde você retira, né? Tem formas de desenhar onde você está retirando ao invés de adicionando. Ficou... Ficou um... Ficou um... Meio polido, né? Meio educadinho. Eu não sei se ele tem a cabeça simplesmente flutuando. Se ele tem um esqueleto por dentro. Se ele tem pescoço. Então, a mão dele também vira osso, né? Então, ele deve ter uma... Uma coluna... Uma coluna... É, gente. Eu realmente não faço ideia dos detalhes desse personagem aqui, viu? Eu ia achar interessante se o olho fosse meio Iron Maiden. O Iron Maiden que tinha um olho assim, né? O Ed do Iron Maiden tinha um olhinho assim, cara. Era um olhinho bem interessante. E aqui daí é pra refinar mais e tal. Agora, eu tô curioso pra descobrir se tem algum detalhe do... Do Motoguero Fantasma que dá pra eu trazer aqui. Eu perdi. Vamos procurar referência e eu volto já já. Encontrei aqui duas referências legais do quadrinho, né? Acho que esse de baixo é uma fanart, mas o de cima é... É uma capa ali do... Do Motoguero Fantasma. Dá pra ver ali que ele tem algumas estilizações, né? É um negócio meio deformadão. Bem interessante. O narizinho dele aqui parece muito pequenininho, né? O olho bem mais fechado do que eu tinha feito. Tem muita estilização legal acontecendo nessa caveira. E a minha, sinceramente, parece meio que é uma caveira normal, né? Ela nem tem tanto assim de Motoguero Fantasma. E no geral, pelo que eu tô vendo nessa época aqui de representação, pelo menos, do Motoguero Fantasma, ele não tem pescoço. Eu vi imagens que algumas dele ele tinha pescoço, outras ele não tinha, sabe? Então tinha algum espaço pra variação dentro disso. Mas o importante é que ele tem muito cara de mal. E essa cara de mal acontece com o nariz pequeno, olhos bem espremidos e um queixo bem grandão, bem maior. Esse rosto parece meio feminino, aqui eu reparando bem agora, comparado com como ele é representado normalmente. Tem outras coisas que eu também vi o pessoal fazer, né? É meio que quebrar o limite do redondo aqui, do coco dele, pra ficar a chama aparecendo mais, né? E ele tem uma marcação de sombra bem definida dentro do crânio. Eu achei isso curioso, bem curioso. Então vamos tentar deixar ele com mais cara de mal aqui. Eu vou, então, puxar essa linha bem pra cá. Continuar marcando isso daqui do jeito que eu marquei aqui mesmo. Esse daqui eu ainda vou definir desse jeito. E eu ainda tô, ainda confio nessa percepção aqui. É esse queixo, vamos aumentar ele pra cá. Deixar ainda maior aqui embaixo. E puxar isso daqui também. E essa parte aqui eu ainda tô, ainda tô bem confiante. Esse elemento aqui, né, eu gosto muito de representar esse espaço vazio que tem aqui do lado, que é onde o músculo mastigador, ele gruda na nossa cara, né? Ele passa por baixo desse arco zygomático aqui, ele gruda aqui em cima. Eu acho isso muito relevante na anatomia do crânio, então eu vou incluir. Mas aqui, ó, nossa, zingora! Como ele fica mais malvado. Só de colocar isso daqui. E o narizinho, a gente vai cortar ele pela metade do tamanho. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. E deixar bem fininho pela metade do tamanho dele aqui. Então é quase como se ele estivesse fazendo assim, né? Praticamente. Ali eu tô vendo até que às vezes o autor, ele prefere fazer o dente sem marcar tanto individualmente. Meio que só fazendo a divisão que tem no meio. E marcando todos separadinhos ali em cima e embaixo. E seguindo aquele exemplo que tem ali embaixo, eu vou tentar trazer uma sombra bem aqui nessa meiota aqui. E aí essa parte aqui de cima da cabeça eu deixaria mais pro fogo mesmo. E aqui quem sabe dá pra gente fazer uma sombrinha assim. E vamos puxar esse fogo desde baixo daqui da gola dele. E eu gostei desse fogo mais pro lado aqui assim. Tô achando que eu vou tentar trazer isso daqui também, hein? Ah é, praticamente ele tá com um topete agora. Sinceramente. Eu acho que é isso, né? Ele tá com um topetão. Deixa o fogo aqui. E a jaqueta, né? Tende a ser só uma golona aqui, pelo jeito. Eu acho que dá pra gente deixar ele até mais marombas. O ombro bem maiorzão. E dá uma espaçada maior nisso daqui. Nossa, eu acho que eu fiz a motoqueira fantasma, sinceramente, né? O ombro mais curto, outros elementos ali que deixaram ele mais feminino, né? Olha que interessante. Isso é muito legal. Muito curioso ver como essa diferença de percepção tá aqui dentro. Justamente nessa parte dos detalhes, né? Mas, saber desenhar um crânio eu sei. Pode deixar que eu sei. Mas, pra ficar legalzão mesmo, como uma referência leva a gente longe. Muito legal. Degustador de produtos da Andeves, seu cervejeiro. Muito obrigado, cara, pela sugestão. Gostei demais de fazer o motoqueiro fantasma. Eu também subestimei o motoqueiro fantasma. Eu falei, pô, vai ser ali só uma... Um crânio. O crânio é tudo igual, né? Me enganei. Ledo engano. Vamos para mais um. Vamos para mais um. Gente, desculpa. Eu tô morrendo de fome. Deixa eu tomar um café aqui. Pera aí. Tá bem. Agora eu tô pronto. É. Vamos continuar, então, com a sugestão de L.P. Dodds. O Eden de Attack on Titan. Eu já desenhei ele no canal uma vez, há muitos anos atrás. Eu preciso, falando nisso, voltar a acompanhar aí o desenho, que eu não vi mais nada. Eu li um bocado do mangá e depois que teve coisa nova no anime, eu não vi mais nada. Mas vamos lá. Curiosamente, a gente vai ter algo muito a ver com a estrutura de crânio aqui de novo. Curiosamente, é a estrutura da cabeça, de qualquer forma, né? Eu tô me perguntando se a gente faz algo... Aqui a gente fez algo meio de baixo pra cima, mas aqui tem que ser obrigatoriamente de baixo pra cima, né? Porque o bicho é majoritariamente visto desse ângulo aqui, né? Pra ser algo mais realista. Então, eu vou tentar puxar aqui. Eu queria abrir a boca dele, né? Eu lembro que a boca do Eden, ele tem aquela estrutura meio que de crânio, né? Normal. Só que ela... Ele tem dente aqui e aqui, né? Eu não lembro. Ai, Jesus. Eu lembro que era algo mais ou menos assim, mas eu quero fazer ele com a boca aperta. Então, eu vou pegar esse... Como se fosse esse shape aqui, ó. E eu vou descer ele pra cá. E aí eu vou... É, se aqui... Se parte da boca dele é assim, e quando fecha, fica fechado, então aqui também tem que ter isso, né? Eu acho... Eu tô realmente confuso. Vou fazer um linguão pra ele. Dente aqui, dente aqui. Eu acho que era algo assim, né? Eu, sinceramente, tô confuso agora. Vamos fazer uma pescoçola. Aqui a gente pode fazer... Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer ele com ombro pra cá, assim. Como se ele estivesse virando a cabeça. Aqui é alguém que tá tomando um soco na cara, hein? Praticamente. Os pescoços tão virados assim. Eu sei que ele tem, tipo, aqui bem afundadinho, né? Na cara dele, assim. É um... Tem um zoinho aqui, assim. Um zoinho que brilha... E ele tem um nariz, né? Ele tem um nariz normal, de gente normal. Ele não tem cara de caveira, né? A cara dele é meio caveirenta, mas nem tanto. Então aqui, vamos puxar algo aqui, assim. É uma estrutura meio estranha, né? Dá um mal-estar na gente. Pelo menos eu me sinto meio mal olhando essa figura. Porque ele parece mesmo, né? Um ser humano que tá em estágios, sei lá, diferentes ali, né? De construção, né? Algo mais caveira e outro algo mais normal. Dá um certo... Um certo nervo. Eu acho que é algo assim. Eu sei que ele tem uma linguita. Uma linguitita. Acho que se a gente tá supondo que ele tá sendo observado de baixo inteiro, né? Faz sentido todas as curvas dele tarem seguindo esse mesmo jeito. Por mais que a boca esteja aberta, eu acho que ainda faz sentido. Vou puxar um pescoção pra ele. Cabeça. Eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de testa aqui. Ele tem orelha, né? Ele tem uma orelhinha. Uma orelhinha assim. Eu acho que eu vou preferir fazer esse pescoço de outro lado mesmo. Tá bom. Ele tem uma orelhinha. E aí ele tem um cabelão maneiro, né? Como é que é esse cabelo dele? Eu sei que de vez em quando tinha um fio assim no meio da cara. Algo meio roqueiro, né? Sinceramente. Roqueiro, roqueiro. Quem que fala roqueiro hoje em dia, né? Será que se eu tivesse alguns anos atrás na rua com esse cabelo, eu ia falar Ei, você é um roqueiro? Sou roqueiro, você tem cabelo colorido. Colorido não, né? Tá meio feio. Tá bem feio, Guilherme. É isso. Olha, é isso que eu me lembro. Não consigo encaixar mais nada aqui. Na minha cabeça é algo assim. Ele tem o narizito, tem essa cara de... Esse cabelito aí. Tá parecendo o Rusbé, né? Sinceramente. Meu nariz tava melhor antes. Vou voltar. Ok. Ok. É mais ou menos isso que eu lembro. Eu vou pegar a referência logo e ver como é que é esse cara. Ok. Então, ó. Vamos ver. Vamos ver. O que que tá acontecendo aqui? É... Vamos... Vamos pegar esse cara aqui. Diminuir a opacidade dele. Vamos desenhar por cima de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Aqui. Então, a gente conseguiu usar bem de novo, né? Aquela ideia toda de entender a estrutura e tal. E conseguir pensar de forma mais analítica pra resolver esse shape aqui da cara dele. Vamos agora refinar essas coisas de estilo. Eu tô vendo que tem algumas divergências, né? Nessa imagem aqui que me parece uma imagem bem oficial, né? Dá pra ver que ele tem essa coisa de ter um olho pintado de preto e sem ter sobrancelha definida desenhada. Sobrancelha ele não tem mesmo. Aqui eu fiz sobrancelha com pelo, mas isso não acontece. Não é o caso. Aqui o nariz dele parece muito mais assim, né? Muito mais pra baixo do que esse daqui. Mas, no geral, a gente tava bem próximo. A orelha dele é muito mais compridinha. E o cabelo também é muito mais elegante, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tratar um pouco desse cabelo mais comprido, mais feito assim. Mais feito com cuidado, né? E dividido em duas partes aqui. O que é bem legal. Dá pra gente aplicar bastante coisa aqui. Poxa, tem um negócio... Desenho japonês, anime, tem uma coisa, né, cara? O queixo dele também é muito pontudo pra frente. Olha isso! Caramba! Ele tem um baita de uma queixola protuberante aqui pra frente. Eu tô sentindo que isso aqui vai ficar bom. Aqui no zóio dele a gente pode fazer algo meio assim. Eu tô achando que eu vou colocar um pouquinho de uma coisa escura aqui. Mas só um pouquinho. Esse nariz dele eu vou descer um pouco mais. E aqui ele tava meio que nariz de porco, né? Eu acho até. Um pouco muito pra cima. Ele tem aqui esse encaixe da mandíbula aqui, né? Mas ele não é... Ele não tem tanto dessa parte escura. Apesar que aqui parece um pouquinho mais. Acho que dá pra incluir tipo uma micro sombrinha. A orelha dele bem comprida lá pra cima. Bem comprida lá pro alto. Muito bom! Muito bom! Estou gostando! Os dentes. Os dentes dele é tudo quadradinho, né? Eu acho que aqui... Eu vou tentar meio que roubar um pouco daquilo que a gente fez no Motoqueiro Fantasma. Que é primeiro fazer como se fosse só a parte de cima. Depois resolver a parte de baixo. E aqui pelo jeito a diferença é só um dente de altura, né? Esse vão aqui entre essas duas partes da cara dele. Aqui eu ainda tô... Eu tomei na dúvida como é que eu vou fazer. Se eu tô fazendo isso reto ou tô fazendo isso torto. Eu ainda não sei. Mas eu acho que é algo mais ou menos assim. Caramba! Esse... Tá vendo? Coisas que definem estilo. Não ter todos os dentes desenhados desse jeito um lá do outro. E sim ter uma estrutura que é mais assim. E aí de vez em quando você tem uma... É uma coisa pouca. É pouca coisa. Mas faz uma diferença tão significativa na percepção de estilo, eu acho. Sabe? O quanto que isso vai estar acontecendo também. Aqui nenhuma dessas fotos tem a língua dele. Mas tudo bem. Vamos expandir esse queixo dele aqui. Aqui eu gosto desse vão aqui. Eu acho que eu tô pegando alguma vibe aqui dessa imagem de baixo. Eu acho que tem o traço bem mais grosso. Bem mais marcada também. Muito mais definição muscular acontecendo aqui. Gogó. Trapézio. Marcadão. Eu só não sei se eu faço o olho dele... Eu vou fazer o olho dele branco. Que nem é tipo... Sei lá. Quando ele aparece pela primeira vez. Eu acho. E essa ideia de tipo... Tudo aqui tá... Tá... Coberto por... Por cabelo. Eu acho muito legal. Eu gosto muito disso. Talvez um pouquinho mais aqui. Só pra gente ter essa cobertura. E aqui daria pra preencher com... Com decência, né? A parte da perfeição, né? É a gente gastando o tempo certo pra fazer esses detalhes. Mas aqui... Mais um pouquinho. Ah, eu tô satisfeito. Muito legal também, ó. A gente... O cabelo. Coisa feia. Um pouquinho de referência. Nossa senhora. Eu acho que... Eu acho que essa é a impressão que eu tenho, gente. É essa. Quanto mais consolidada for a sua estrutura, mais fácil vai ser de ter o apoio de referência, ter um impacto grande no seu trabalho. É muito curioso isso. Eu acho que é muito... Eu acho que você só consegue aproveitar, de fato, as referências que você tem, quando você tem essa parte anterior, né? Aí as duas coisas misturam assim, você fica... Yes! Dá pra fazer as coisas. Dá pra inventar ângulos novos. Dá pra fazer tudo funcionar. Vamos para o último personagem dessa lista. Muito obrigado, L.P. Dodds, pela recomendação do Eric. Eu gostei demais. Vamos fazer, então, aqui de Matheus Maia, açoca-tano. Vamos ver como é que a gente vai fazer a soca. Vamos lá. Vamos fazer um ângulo diferente? Vamos fazer um ângulo de cima pra baixo? Porque a gente fez dois. A gente pode fazer até algo mais assim, ó. Mais assim. E aí, vamos imaginar essa lateral aqui da cabeça cortada pra cá. E aí a gente consegue dar uma puxinhada aqui assim, ó. Talvez aqui desse jeito. Assim. Orelha. Eu sei quem é o personagem, mas eu só sei mais ou menos isso mesmo. Então, imaginar o nariz pra ela. Se for do Clone Wars, é do desenho? É a 3D? Então dá pra gente ter um olho maiorzão assim? Não sei. Não sei. Tudo pode acontecer. Um questão de expressão também, eu não sei muito qual que é a dela, sabe? Se ela é mais séria, se ela é menos séria. Qual que é a vibe dela. Eu acho que se for do desenho 3D, esse olho tem que ser bem maior. O negócio é só assim, né? Ela também é meio jovem naquele desenho, né? Então faz sentido que ela seja, que ela tenha características mais, talvez mais infantis. E por infantis, eu quero dizer um queixo menor, um rosto mais arredondado, né? O cabeção mais grande aqui em cima. Mais grande, mais maior de grande. Então, olha só como é interessante isso, né? A infantilização de características, ela normalmente vem nesse combo aqui, né? Olho grande, nariz pequeno, boca pequena. E aqui é comprido, olho pequeno, nariz grande, boca pequena. Normalmente, essa diferença aqui é o que a gente vê, né? Do baby face, a cara de bebê, e pra um rosto mais adulto, mais crescido. Então aqui eu tô tentando trazer características mais infantis pra deixar ela mais jovem, pra deixar ela com cara de nenê que ela tem na série lá. Pelo menos se for no 3D. A saudade desse 3D era tão legal, né? Eu sei que ela tem tipo um esquema aqui na testa, que é tipo uma tiara que me lembra a Diana. Eu acho que eu tô fazendo a Mulher Maravilha. Tô parecendo a Mulher Maravilha. E eu sei que ela tem aqueles dois esquemas. Eu realmente não lembro como é que é o shape da cabeça dela aqui. Esse shape mais assim, essa silhueta mais dura, com transições mais rígidas, deixou bem confiante. Eu vou fazer quase como a moça do brinco de pérola. E aí aqui eu sei que isso daqui tem tipo umas listras assim. Se eu não me engano, ela tem tipo uma... uma joia aqui? Um arcozinho? Não sei. Eu tô na minha cabeça ainda essa ideia de que ela tem as sobrancelhas claras, a sobrancelha branca. Eu não sei se eu tô certo. E eu sei que ela tem uma pintura facial aqui, que eu simplesmente não faço a menor ideia de como é que é. Eu vou tentar fazer algo que pareça fazer sentido na minha cabeça aqui com o que poderia ser. Meio, meio, meio... Tô puxando inspiração do Naruto aqui, eu acho já. Eu não lembro a cor do olho dela, se ela tinha um olho escuro, um olho claro. Eu lembro que a pele dela era um pouco mais escura. Se tinha alguma coisa aqui... Olha, não me lembro. Eu vou botar só uma sombrinha pra, sei lá, dar uma definição de material aqui no mínimo. E se for o estilo Clone Wars, né? Tudo é meio quadrado. Eu... É isso! É isso que eu consigo? Vamos ver. Vamos ver uma referência? O ângulo acabou que ficou menos dramático do que eu tinha antecipado, mas eu gostei. Tá uma viradinha sutil assim, já ajuda a gente a ter uma definição um pouquinho diferente das características, né? Uma coisa que eu gosto de valorizar quando a gente tem uma... Mas é que aquilo eu fico com a cara meio de preocupada, mas eu acho que isso é legal. Quando a gente tem um ângulo mais assim, é pensar que todas essas características estão seguindo esse mesmo ritmo. aqui não tá tão maravilhoso, mas serviu. Serviu pra gente. Vamos achar uma referência dela, então. Achei aqui uma referência? Eu acho que eu não tava muito... Tipo, eu lembrei do negócio. A marca da bochecha. Bem legal, bem legal. O tamanho do olho também eu acho que acertei. E muitos detalhes no rosto que dá pra gente arrumar. E... Eu senti alguma coisa quando eu comecei a fazer aqueles puxados aqui em cima. Mas eu nunca poderia imaginar que ele é tão assim. É muito abrupto, né? Muito legal. Vamos ajustar. Vamos pegar. Eu fico animado quando eu faço esse negócio. Eu não sei o quanto que eu tô retendo dessas informações, sabe? Que eu tô praticando aqui. Mas, por exemplo, tem coisas no Motoqueiro Fantasma que eu vou lembrar muito, sabe? Essa coisa de proporção. Que foi algo que eu não consegui capturar do original, sabe? Que é o tamanho do nariz dele. Esses elementos assim que me fugiram completamente a memória e que a referência me trouxe muito e eu consegui aplicar naquele desenho que eu já tava estruturando. Isso foi muito legal. Mas vamos lá. Esta açoca aqui... Então a gente tem uma estrutura aqui muito legal de pintura facial aqui. Olha só isso aqui. Mano, olha esse shape. Que maravilha! É quase como se fosse esse mesmo formato que vem aqui pra esse lado e faz esse contorno aqui, né? Queixinho mais quadrado. Aqui ela tá mais velha. Eu não sei se... Eu já não lembro mais o nome das séries e se eu tô confundindo, misturando as séries aqui. É a testa dela aqui nesse desenho... Nessa referência é um pouco mais maiorzinha do que a minha. E aí tem um Black Knight desse jeito aqui. Dois prequetinhos. Sobe aqui pro alto. Muito bom. Então eu acho que isso aqui é muito legal também, gente, que vale a pena comentar. Eu sempre tô tentando visualizar onde tá o eixo sagital. Eu não sei qual que é o nome dele. Mas se a gente fosse cortar o personagem de fora a fora no meio aqui, né? Eu sempre tô tentando lembrar onde isso tá. Às vezes é bom simplesmente marcar mesmo e apagar depois, sabe? Pra você ter essa consciência e poder desenhar o seu personagem pensando nessas relações, né? Pensando nessas distâncias. Essa parte de medição de distância... É isso que é proporção, né? Também que a gente tava falando ali daquelas coisas de fundamentos que escapam a gente de vez em quando. Então aqui tem esse shapezinho que daria pra trabalhar melhor com mais tempo, evidentemente. Agora, olha que curioso. Eu tô sentindo uma relação quase como se fosse assim, ó. Entre os formatos. Como se isso daqui virasse essa ponta, sabe? Então vamos fazer essas duas pontas aqui. Aqui mais fino. Aqui mais grosso. Olha que bonito esse formato. Isso daqui é muito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Aqui eu acho que fica legal se a gente repetir esse shape e jogar aqui pra esse outro lado do ombro dela aqui. Aqui teria essa golinha, né? Aí a gente já estaria trabalhando o resto do personagem. Mas vamos deixar aqui mais ou menos assim. Muito bom, muito bom. O nariz dela é mais menorzinho, mais pequenininho. O que, de novo, lembra essas características de bebê, né? Que é quase que um padrão já. Mas ela tem a boca bem mais comprida. No geral, gente, também dá pra observar uma relação, né? Entre o meio do olho e a boca, né? Normalmente isso diz alguma coisa. Então, essa boca é proporcional aos olhos, né? E também é proporcional ao nariz, porque em tese, esse é o espaço que o nariz vai ocupar. É por isso que se você for ver o Guilherme, né? Eu sou assim, ó. Se esse é o espaço que meu nariz era pra ter, o meu nariz é aqui, ó. Então, a impressão que dá é que meu olho é junto, né? Por mais que... Por mais que, tipo, vamos supor que você tem um espaço de um olho entre cada olho, né? Aqui, assim. E você tem o nariz aqui. Esse parece um nariz... Engraçado, às vezes, a percepção de nariz largo vem de olho junto, né? Vem de um olho que, ao invés dele respeitar esse limite, ele vem um pouquinho aqui, assim, ó. Ele vem aqui, um pouquinho aqui. Aí o nariz já parece maior, né? Pro lado. Ou o olho aparece mais junto. É... Essa relação tá sempre trabalhando. Essas coisas estão sempre andando juntas aqui também. Bom, mas vamos lá. É... Fazer a boca dela aqui, ó. E assim. Maravilha. E aqui o zóio dela. Ela tem o zóio... O zóio... Aqui eu vou fazer meio assim porque ela tá mais... Mais bravonilda. Ela tem um olho claro, super chamativo aqui também. Ela tá meio... Ela tá muito mais brava aqui no meu, eu acho. Mas eu gostei muito. Gostei muito. Muito, 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 muito. Tá parecendo até um pouco mais velho. É... Mas eu gostei bastante. Nossa, o padrão aqui do... É listrado, sim. É listrado, mas... Isso aqui não é uma lista qualquer, não. Tem um... Cheio de... Cheio de design aqui também. Olha que maneiro. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Nossa. Gente, vamos limpar essas referências daqui. Aí, galera. Até escondi minha câmera aqui um pouquinho pra você ver todos os desenhos juntos de uma vez só. Dá uma conferida aqui. Esses são os nossos antes e depois do desenhado de cabeça especial de retorno com quatro retratos aqui utilizando essa proposta de mostrar como que os fundamentos te levam até metade do caminho. A outra metade é prestar atenção em referências, tentar entender e reproduzir o que faz o estilo dar certo. E tá tudo ali junto. Essas duas coisas se complementam. Elas se unem pra que você tenha um desenho finalizado bem legal usando o final. Se você quer aprender mais sobre a estrutura do rosto, do desenho, como girar esferas em 3D, como fazer a cabeça de qualquer ângulo, a estrutura do crânio, todos esses assuntos, inclusive até como desenhar uns furryzinhos, você tem no curso de introdução ao desenho que tá com 50% de desconto agora nesse período. Aproveita. O link tá aqui na descrição. E a gente se vê na próxima, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de estar de volta. Eu tô aqui mais tranquilinho. Depois a gente pega o ritmo, a gente vai com tudo. Lives vão voltar em breve também. Eu vou voltar fazendo vídeo bem no meu ritmo, bem devagarinho. Tudo na paz, na calma. E depois a gente vai acelerando e fazendo coisas mais interessantes. Gente, eu tô muito feliz com esse retorno. Espero que vocês tenham aprendido, se divertido. Aproveita a oportunidade. Confira todos os links na descrição. A gente se vê na próxima. Valeu! Falou! Uh! Tchau!